E olha, começou hoje em Joinville a campanha de multivacinação, pra atualizar, hein, caderneta de crianças e adolescentes. A nossa equipe acompanhou toda a movimentação neste primeiro dia. A presença do Zé Gotinha nesta unidade básica de saúde da família, aqui de Joinville, já mostra que hoje é um dia especial. Eu vim tomar vacina ou gotinha, mas daí o vô ganha o vacina. E eu gosto do Zé Gotinha, ele é bem legal. E Yasmin tem seis anos e veio acompanhada pelo avô pra participar da campanha nacional de multivacinação. Como ela tinha todas as vacinas em dia, quem aproveitou pra atualizar a caderneta de vacinação foi o seu Adelmo. Eu acabei tendo que fazer pra dar o reforço, né, isso é muito importante pros pais, observar as cadernetas do cílio, observar se tá tudo certinho, porque uma prevenção pode causar uma morte se não prevenir, né, como a dela tava tudo certinho, eu saio muito feliz aqui. O foco da campanha do Ministério da Saúde é atualizar a caderneta de vacinação, principalmente de crianças e adolescentes. Aqui em Joinville, a preocupação é com as crianças a partir dos quatro anos de idade. A gente quer alcançar os 95%, a gente tá vacinando em todas as unidades básicas de saúde, né, e no dia D, que é um sábado, próximo dia 21, a gente vai abrir todas as unidades básicas de saúde. Nesta semana, todas as unidades de saúde vão vacinar crianças e adolescentes com os imunizantes que são necessários pra cada faixa de idade. Além disso, no sábado, vai ter uma força-tarefa pra vacinar ainda mais pessoas. A gente quer fazer um convite especial pra toda a população, a gente tá com algumas ações itinerantes, em bairros mais distantes, localidades mais distantes, a gente organizou um calendário com o nosso vacina móvel. Além disso, a gente tá pedindo pros líderes de bairros, os líderes comunitários, pra reforçar esse pedido da vacinação, né, pras pessoas buscarem as unidades básicas de saúde. Lá em casa é carteirinha completa, não tem nem discussão, bora cuidar da saúde. Faço mesmo, dá uma olhada na criançada aí, negocia depois um passeio, enfim, mas diga-se, insisti muito, não quero, não quero, é saúde, tá? Então, ó, todas as unidades estão funcionando. Um recado importante, tem muitas unidades que ampliaram, né, o seu horário, estão funcionando até 7 da noite. E aí a própria gerência de saúde disse o seguinte, as salas de vacina, por questão de organização, armazenamento, acabam fechando meia hora antes. Então essas unidades que funcionam até 7, você chegando no finalzinho do dia, também consegue garantir aí, pra colocar em dia a carteira de vacinação. Então, vamos lá, vamos lá.